E aí galera do YouTube, e aí galera do canal Pongoncel, galera eu tô aqui com o LG K11+, né Deixou aqui pra trocar o conector de carga, mas eu vou mostrar pra vocês aqui galera o procedimento Que aconteceu aqui na minha assistência, que eu não, que eu acabei até esquecendo de postar um vídeo, sabe Que esses LG eles ficam sem dar sinal de rede galera O procedimento é bem simples, acontece o seguinte, a viagem da pessoa derrubou o aparelho e a antena dele se desconecta Aí você tem que abrir ele pra poder conectar a antena novamente galera Então é bem simples, galera de qualquer coisa deixa aquele joinha aí, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo aí Pra esse vídeo chegar mais pessoas aí, e mais pessoas conseguirem resolver esse problema Galera, pra poder fazer esse procedimento, eu vou precisar de uma espátula dessa aqui Espátula fina, pra você remover essa tampa do fundo aqui galera, aí Vocês removeram essa tampa do fundo aqui Pra poder remover essa tampa, vocês vão ter que precisar de uma espátula dessa aqui Eu já tirei os parafusos aqui, tá até guardadinho aqui no canto Eu conectei a tampa de novo, pra vocês verem mais ou menos um jeito de tirar essa tampa A primeira coisa que vocês vão fazer, é retirar o plugzinho do chip Guardar ele no canto, e com essa espátula fina aqui, vocês fazem o seguinte Vocês vão pelas aberturas aqui E vai removendo aqui galera, assim, dessa forma Você bota e pressiona Faz a pressão pra cima, assim, como se De baixo pra cima, não ao contrário Não faz assim, faz assim, de baixo pra cima Vai passando e vai fazendo de baixo pra cima Essa tampa é bem dura, o encaixe dela é bem resistente Por isso você tem que fazer devagarzinho pra não danificar nada Se o lado de cá tiver com dificuldade, vai pro outro lado aqui Vai tirando, volta pro outro lado agora Faz de novo aqui, lá de cá, pronto Feito isso aqui, você vai agora aí Tenta não tá saindo ainda, então volta aqui e tenta tirar as outras travas aqui Cada cantinho desse aqui tem uma trava aqui Já tá aberto aí, praticamente Você vai tirar a tampa do fundo Assim que você abrir, vai vir vários parafusos aqui Remove todos os parafusos Todos os parafusos, remove, deixa no cantinho pra não perder E agora você vai tirar esse fundo aqui Pra você ter esse fundo, o procedimento é mais fácil do que tirar a tampa Vai pegando a fissurazinha aqui, que é aberta Aqui pelo canto Tá vendo? Sai bem fácil Praticamente soltou aqui já Pronto, tirou aqui Pronto, vocês vão observar Esse aqui, esse fiozinho aqui dele É a antena de sinal dele Esse fiozinho O que acontece, a pessoa derruba E essa anteninha solta do lugar Ela fica assim Deixa eu tirar ela aqui pra vocês verem Aqui ela fica assim Ou esse lado solta Geralmente é esse lado que solta Ou esse lado solta aqui Um dos dois lados Você observe se esse aqui tá solto Se tiver Você coloca aí de novo Deixa eu empurrar aqui o bichinho Encaixa ele Deixa eu olhar aqui pro celular Que eu tô indo pra câmera Encaixa ele assim É pra ficar encaixadozinho O outro lado, né galera É a mesma coisa Se tiver assim Você encaixa ele aí Pronto, aí vocês vão fazer assim Vão colocar o fundo de novo E bota o seu chip Pra testar Faz o teste aí E vê se funcionou Eu não vou testar isso aqui Porque eu sei que isso aqui tá bom O vídeo foi pra ajudar vocês aí Tem muitos inscritos que eu tava pedindo aí Galera, quero agradecer também Aqueles inscritos Deixa aqui nesse comentário positivo Muito obrigado mesmo Obrigado quem se inscreve no canal aí Quem ajuda a gente nessa jornada aí O vídeo de hoje foi isso aí galera Se inscreve no canal E é nóis Valeu